É isso aí galera, bem vindos a Boituva, a gente está aqui na queda de paraquedismo Fazer um saltão 4km de altura com uma moça muito maluca Ela tá mista, há tanta coisa pra fazer hoje, vem com a Boituva saltar do avião maluca E aí moça, verdade essa história? O dia tá na praia, o dia tá fazendo churrasco com a família, vem saltar do avião? Tem, churrasco amanhã Amanhã né, pra promorar, acho que vai ter churrasco amanhã então Tô todo mundo assistindo a televisão, o salto foi da hora, não aconteceu ainda, mas foi mó barato Tá nervosa? Um pouco Um pouquinho, gostei dessa sinceridade, mostra a mão aí Tá quase nada, quase no trecho Tá, tá? Tá, vou subir a metade de cima agora, a metade de baixo Não, 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 não Tá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, parabéns. Ainda bem que abriu. Ainda bem, ufa. Bem chato, né? Fala a verdade. Nossa, nem quero ir mais, viu? Vale a pena ficar descabelada, dor de ouvido. É gostoso, não é? Valeu a pena. Ó, 200 por hora, 4 metros de altura, não é complicado ficar, hein? Dá uma nota de 0 a 10. 10. 10, ficou assim? Agora chama aquela sua amiga mais bunda mole, que não ia ter coragem de saltar de jeito nenhum. O que que é? Chama isso. Minha irmã. Minha irmã tem coragem, eu ia pagar pra minha mãe e a mãe não quis. Ó, não fui eu que falei, foi ela. Só perguntei quem quero mais bunda mole, mas uma vez tem que saltar, né? Não, vale a pena. Vale a pena. Não vai ficar em casa vendo a televisão, vendo YouTube. Não é risco, é adrenalina. É isso aí, gostei de ver, parabéns. Valeu. Que é dali, vem com a gente.